Opa! E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays. Vamos lá para mais uma vídeo pré-comentada, pode seguir aqui no Chernobylite. Estou com o meu monitor, galera, um pouco pra frente aqui, tá tampando um pouco a visão da câmera, porque eu estou utilizando o fone, o fone mais comunzinho da... Meu fone China, da KZ, porque meu fone grande acabou estragando. Ele até estragou totalmente, mas ele está bem ruim, então... Acaba estragando um pouco a experiência, então eu tive que trazer o monitor um pouquinho mais pra perto, porque eu estou utilizando a entrada de áudio HDMI. Opa, se tem algum barulho estranho aqui. Essa mulher é essa casa que eu acho que tem monstro aqui dentro. Opa! Tem soldados ali, uma vez que eu consigo pegar algum outro caminho. Pô, espero que eu me saia diante desses caras aqui, velho. Me saia pra cá, ó. Ih, ó, teve algum conflito aqui. Ih, ó, teve algum conflito aqui. Ih, ó, teve algum conflito aqui. Hum... 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 Ajudo ele ou não, galera. Cara, eu vou... Vou ajudar ele, cara Pode ser que ele me dê alguma informação mais pra frente Ó, obrigado, não vou esquecer isso Então mais pra frente esse cara pode ajudar a gente Não tem item nenhum pra pegar, cara Eita, meu escudo tá bem embaixo Ó, sempre bom usar os arbustos aqui, ó, galera Uma baita dica O soldado ali na frente, ó O arbo... Opa, tem um aqui também Então não posso pegar aqui dali que o... O outro me vê Vou pegar esse aqui no stealth Mas tem um aqui na frente Tem que tomar cuidado Ó, isso é o ato vio Ó Ó Eita Fui que vai dar ruim Eita, aqui é a missão mesmo É, pior que a missão é aqui mesmo, galera Ó, alguma coisa a ver com a caixinha de música Teve uma missão assim que eu falei Pode ser que seja Tipo, uma segunda chance de fazer ela Não sei É, o ruim é que eu não tenho tanta munição assim, né Deixa eu recuar de novo É, agora faltou uma bombinha também, né Uma granadinha agora me ajudava Beleza Boa Parou a música, será que eu matei todos? Parou a música É uma caixa que deu de aniversário para a esposa dele Uma lembrança do passado Estranho, por que não falar comigo aqui? Tem que ir no prédio ao lado Olha a Tatiana Sempre tem umas visões dela tocando assim Olha, já desapareceu Vamos ver se aqui o cara está O princípio é Aqui não tem elevador Você tem que ir subindo pelos Opa, o cara ali Opa, o cara ali Opa, o cara ali Opa, o cara ali O cara ali O cara ali O Magri Celão cheio da onda. 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 dele, ele acabou sumindo. Então vamos ver se com essa essa reintrodução minha pode ser que ele não tenha sumido agora. Vamos ver. Vamos lá, mexemos no espaço-tempo, então coisas foram alteradas. Vamos ver. Ó, ele tá aqui, ó. O Oliver tinha sumido. Normalmente ele falhou na missão dele e foi capturado. Ó, essa é mais uma habilidade que eu peguei agora que com o Mikhail. Parece que eu tô me dando muito bem com ele, cara. Deixa eu ver, tinha feito munição de pistola. Tá aqui. Beleza. Ah, ele tá aqui bem de boa. Então de certo modo o que aconteceu me ajudou. Ó, tinha explodido o reator, né? E aí E aí